Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando fomos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não esqueça disso, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Fez uma pausa como se esperasse uma palavra de Winston que tratava de encolher-se ainda mais na superfície da cama. Winston não podia dizer nada. Seu coração parecia congelado. O Brian prosseguiu. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisoteado. Os heréticos, os inimigos da sociedade, estarão sempre ali para ser derrotados e humilhados o tempo todo. Tudo o que você tem sofrido desde que caiu em nossas mãos, tudo isso continuará e ficará pior. As espionagens, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo de terror, tanto quanto um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menos tolerante será. Quanto mais fraca a oposição, tanto mais severo será o depotismo. Goldenstall e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, todos os momentos, eles serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspirão neles e, mesmo assim, eles sempre sobreviverão. Este drama em que eu e você estamos atuando há sete anos continuará ocorrendo continuamente, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui, à nossa mercê, gritando de dor, ao quebrados, desprezíveis e, por fim, em total penitência, salvos deles próprios rastejando as nossos pés por livre e espontânea vontade. Esse é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo. Uma sucessão infinita de pressões, pressões, pressões sobre o nervo do poder. Vejo que você está começando a perceber como será esse mundo. Mas, no fim, você fará mais do que simplesmente entendê-lo. Você o aceitará, ficará contente com ele e fará parte dele. Winston se recuperar o suficiente para conseguir falar. Vocês não podem, disse com voz fraca. O que você quer dizer com isso, Winston? Vocês não poderiam criar um mundo assim como você acaba de descrever. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível criar uma civilização baseada no medo, no ódio e na crueldade. Uma civilização assim não pode perdurar. Por que não? Ela não teria vitalidade. Ela se desintegraria. Ela cometeria suicídio. Bobagem. Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor. E por que seria assim? E se fosse, que diferença faria? Suponha que escolhêssemos esgotar as nossas energias mais depressa. Suponha que acelerássemos o tempo da vida humana, de modo que os homens ficassem ceniz aos 30 anos. Me diga, que diferença isso faria? Será que você não entende que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de hábito, a voz drenara as forças de Winston. Além disso, a ideia de que O'Brien voltasse a acionar o mostrador, caso ele persistisse em suas objeções, deixava-o apavorado. Mesmo assim, não conseguia ficar quieto. Frágil, sem argumento, sem nenhum apoio, além do seu impotente horror ao que O'Brien dissera, voltou ao ataque. Não sei. Não me importa. De algum modo, vocês fracassarão. Alguma coisa derrotará vocês. A vida derrotará vocês. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana e que essa coisa ficará outrajada com o que estamos fazendo e se voltará contra nós. Mas nós é que criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão? Tire isso da cabeça. Eles não têm saída. São como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora. Os outros estão fora. Irrelevantes. Não me importa. No fim, eles vencerão vocês. Mais cedo ou mais tarde, verão vocês do jeito que vocês são e, nesse momento, acabarão com vocês. Você vê algum indício de que isso esteja acontecendo? Ou alguma razão para que venha a acontecer? Não, mas acredito. Sei que vocês vão fracassar. Tem uma coisa no universo, não sei o quê, um espírito, um princípio que vocês nunca conseguirão vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então que princípio é esse que nos vai derrotar? Não sei, o espírito do homem. E você se considera um homem? Sim. Se você é um homem, Winston, você é o último deles. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho? Você está fora da história. Você é inexistente. O Brian mudou de tom e disse com mais aspereza. E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? Sim, me considero superior. O Brian não disse nada. Duas outras vozes estavam falando. Depois de algum tempo, Winston se deu conta de que uma das vozes era a dele. Era uma gravação da conversa que tivera com o Brian na noite em que se alistara na confraria. Ouviu sua própria voz, jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, favorecer o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venérias, jogar ácido no rosto de crianças. O Brian fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena fazer aquela demonstração. Apertou um botão e as vozes cessaram. — Levante-se dessa cama — disse. — As amarras estão frouxas. Winston apoiou os pés no chão e se ergueu num equilíbrio instável. — Você é o último dos homens — disse o Brian. — Você é o guardião do espírito humano. Vou lhe mostrar como você realmente é. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que segurava o macacão. Havia um bom tempo que o zíper fora arrancado. Não se lembrava, desde o momento de sua detenção, de alguma vez ter tirado a roupa toda. Por baixo do macacão, seu corpo estava coberto com farrapos amarelos e imundos que mal conseguia reconhecer como sendo os vestígios de roupa de baixo. Enquanto o jogava no chão, viu que havia um espelho de três faces do outro lado do quarto. Aproximou-se e estacou. Um grito involuntário escapou de sua garganta. — Vamos — disse o Brian. — Posicione-se entre as laterais do espelho. Assim também poderá ter a visão de perfil. Ele estacara porque estava com medo. Uma figura encurvada, cinzenta e esquelética avançava em sua direção. Sua aparência era ainda mais assustadora do que a consciência de que se tratava de sua própria imagem. Aproximou-se do espelho. O rosto da criatura parecia proeminente por causa da postura encurvada. Um rosto abatido, semelhante ao de um passarinho na gaiola, com uma testa aristocrática que emendava com a cabeça calva, um rosto torto, a boca quase sem lábios e a face deformada sob uns olhos que se mantinham enérgicos e atentos. — Evidentemente, aquele era o seu rosto, mas parecia-lhe mais alterado do que seu espírito. As emoções nele registradas deviam ser diferentes daquelas que ele sentia. Estava parcialmente calvo. A primeira impressão fora de que também ficara grisalho, mas era a pele da cabeça que assumir um tom acinzentado. Com exceção das mãos e do círculo do rosto, todo o seu corpo apresentava aquela cor cinza de sujeira antiga e incrustada. Aqui, ali, debaixo da sujeira, havia cicatrizes vermelhas de ferimentos e, perto do tornozelo, uma úlcera varicosa era uma massa inflamada que soltava flocos de pele. Porém, o mais assustador era o emaciado do corpo. A caixa das costelas era pequena, como a de um esqueleto. As pernas haviam encolhido tanto que os joelhos estavam mais grossos do que as coxas. Percebi agora por que O'Brien lhe falara em visão lateral. A curvatura da espinha era impressionante. Os ombros magros lançavam-se para a frente, transformando o peito numa concavidade. O pescoço magro e ossudo dava a impressão de envergar-se sob o peso da caveira. Parecia o corpo de um homem de sessenta anos que sofresse de alguma doença maligna. —Houve vezes, disse O'Brien, em que você pensou que meu rosto, o rosto de um membro do núcleo do partido, parecia velho e desgastado. O que acha agora de seu próprio rosto? Pegou Winston pelo ombro e virou-o para que os dois se defrontassem. —Veja em que estado você está, disse. Veja essa capa de sujeira por todo o seu corpo. Veja a imundice entre os dedos de seus pés. Veja essa ferida nojenta na sua perna. —Sabia que você fede como um bode? Provavelmente não sente mais seu próprio odor. Veja sua palidez. Está vendo? Com o polegar e o indicador, posso dar a volta em seu bíceps. Se eu quisesse, poderia quebrar o seu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabia que você perdeu vinte e cinco quilos desde que está em nossas mãos? Até seus cabelos estão caindo aos tufos. Veja. E extraiu um tufo de cabelo de Winston. Abra a boca. Sobram nove, dez, onze dentes. Quantos você tinha ao chegar? E os poucos que lhe restam estão caindo sozinhos. Veja. Segurou com o polegar e o indicador um dos incisivos que ainda restavam e puxou. Uma pontada de dor percorreu a mandíbula de Winston. O Brian olhou para o dente solto em sua mão e jogou no chão. Seu corpo está apodrecendo, disse. Você está caindo aos pedaços. O que você é? Um saco de lixo. Agora se vire e se olhe de novo no espelho. Está vendo aquilo que está olhando para você? Aquele é o último homem. Se você é um ser humano, aquilo é a humanidade. Agora avista-se. Winston começou a se vestir com movimentos lentos e duros. Até então parecia não ter se dado conta de quão magro e fraco estava. Um único pensamento percorria sua cabeça, que permanecera naquele lugar por mais tempo do que pensara. De repente, concentrou-se nos trapos miseráveis que o envolviam e um sentimento de pena pelo estado de seu corpo se apossou de sua mente. Antes de perceber o que estava fazendo, despencou sob uma banqueta ao lado da cama em lágrimas. Tinha consciência de sua feiura e falta de graça. Um feixe de ossos envolto em roupas imundas, sentado e chorando sob a luz branca e dura. Mas não conseguia parar. O Brian apoiou a mão em seu ombro, quase com afeto. — Não vai durar para sempre — disse. — Você pode escapar disso quando quiser. Só depende de você. — Vocês fizeram isso comigo — soluçou Winston. — Vocês me reduziram a esse estado. — Não, Winston. Foi você mesmo quem se reduziu a isso. Isso é o que você aceitou quando se colocou contra o partido. Tudo já estava contido no primeiro ato. Não aconteceu nada que você não tivesse previsto. Fez uma pausa e prosseguiu. — Massacramos você, Winston. Quebramos você. Olha o que resta do seu corpo. Sua mente está no mesmo estado. — Não acho que ainda lhe reste muito orgulho. Você foi submetido a chutes, açoites e insultos. Gritou de dor. Rolou pelo chão sobre o seu sangue e o seu vômito. Implorou por clemência. Traiu tudo e todos. Pode imaginar alguma degradação que ainda não tenha sofrido. Winston parou de chorar, embora as lágrimas continuassem a lhe escorrer dos olhos. Olhou para O'Brien. — Não traí Julia — disse. O'Brien olhou para ele concentrado. — Não — disse. — Não — isso é mesmo verdade. — Você não traiu Julia. A peculiar reverência por O'Brien, que nada parecia capaz de destruir, invadiu novamente o coração de Winston. — Que inteligente — ele pensou. — Que inteligente. O'Brien nunca deixara de compreender o que lhe era dito. Qualquer outra pessoa na face da terra teria respondido prontamente que ele tinha traído Julia. Afinal, o que é que não lhe for extraído com as torturas? Ele lhes revelara tudo o que sabia sobre ela. Seus hábitos, sua personalidade, sua vida pregressa. Confessara até os mínimos detalhes tudo o que acontecera em seus encontros. Tudo o que ele lhe dissera e ela a ele, suas refeições obtidas no mercado negro, seus adultérios, seus vagos planos contra o partido. Tudo, tudo, porém, no sentido em que pretender empregar a palavra não a traíra, não deixara de amá-la. Seus sentimentos por ela permaneciam intatos. O'Brien perceber o que ele quisera dizer sem que fosse preciso explicar. — Diga — me falou — quando é que vão me matar? — Pode demorar — respondeu O'Brien. — Você é um caso difícil. Mas não perca as esperanças. Mais cedo ou mais tarde, todos se curam. No fim, nós o mataremos. PASTA 22 CAPÍTULO IV Winston sentia-se muito melhor. Engordava e se fortalecia a cada dia, se é que naquele lugar podia se falar em dias. A luz branca e o zumbido eram sempre os mesmos, mas a sera era um pouco mais confortável que as outras que já estiveram. Dispunha de um travesseiro e de um colchão para a cama de tábuas e de uma banqueta para sentar-se. Tinham-lhe dado um banho e permitiam com razoável frequência que se lavasse numa bacia. Forneciam-lhe até água quente. Haviam providenciado roupas de baixo novas e um macacão limpo. Tinham passado uma pomada para aliviar a dor de sua úlcera varicosa. Haviam arrancado os dentes que lhe restavam e providenciado uma dentadura. Semanas ou meses deviam ter se passado. Agora ele teria conseguido acompanhar a passagem do tempo se sentisse algum interesse em fazê-lo, pois começara a ser alimentado a intervalos aparentemente regulares. Pelos seus cálculos, recebia três refeições a cada vinte e quatro horas. Às vezes se indagava, sem disposição para buscar a resposta, se as recebia à noite ou durante o dia. A comida era surpreendentemente boa e incluía carne a cada três refeições. Uma vez viera até acompanhada de um maço de cigarros. Winston não tinha fósforos, porém o guarda taciturno que levava comida acendia os cigarros para ele. Sentiu náuseas nas primeiras tragadas, mas insistiu e, fumando meio cigarro depois de cada refeição, fez o maço durar bastante. Haviam-lhe fornecido uma lousa branca com um toco de lápis preso num canto por um barbante. No início não fez uso dela. Mesmo quando estava acordado, o torporo dominava. Entre uma e outra refeição, muitas vezes permanecia deitado, quase sem se mexer, às vezes dormindo, às vezes acordado, entregue a devaneios confusos durante os quais tinha dificuldade para abrir os olhos. Fazia tempo que se acostumara a dormir com aquela luz forte no rosto. Não parecia fazer diferença, exceto pela maior coerência dos sonhos. Naquele período, Winston tinha muitos sonhos, sempre sonhos felizes. Via-se na terra dourada ou sentado entre ruínas enormes, gloriosas, banhadas pelo sol com sua mãe, com Julia, com O'Brien. Não fazia nada, apenas ficava ao sol conversando sobre coisas pacatas. Seus pensamentos, quando acordado, eram basicamente sobre esses sonhos. Parecia ter perdido a capacidade de estímulo intelectual agora que o agente da dor fora removido. Não estava entediado. Não sentia o menor desejo de conversar ou distrair-se. O simples fato de estar sozinho, não ser torturado nem interrogado, ter o suficiente para comer e permanecer com o corpo limpo era plenamente satisfatório. Aos poucos, começou a passar menos tempo dormindo, mas ainda não tinha vontade de sair da cama. Só queria ficar quieto e sentir o vigor se acumulando no corpo. Apalpava-se aqui e ali, tentando convencer-se de que não era ilusão que seus músculos ficavam mais redondos e sua pele menos flácida. Por fim, não restava dúvida. Era evidente que ele ganhava peso. Suas coxas estavam definitivamente mais grossas que os joelhos. Depois, ainda que com alguma relutância no início, Winston começou a praticar exercícios regulares. Em pouco tempo, já conseguia andar três quilômetros, medidos a passo do interior da cela, e seus ombros encurvados começaram a endireitar-se. Tentou exercícios mais elaborados e ficou atônito e envergonhado ao se dar conta das coisas que não conseguia fazer. Não conseguia andar mais depressa. Não conseguia segurar a banqueta com o braço estendido. Não conseguia manter-se em pé, numa perna só, sem cair. Agachou-se e percebeu que erguer o corpo a partir daquela posição lhe causava dores terríveis nas coxas e nas panturrilhas. Estendeu-se de bruço e tentou elevar o tronco com os braços. Em vão, não conseguia erguer-se nem um centímetro do chão. Contudo, alguns dias mais tarde, algumas refeições mais tarde, até mesmo essa façanha ele conseguiu realizar. Passado algum tempo, já era capaz de repetir o exercício seis vezes seguidas. Começou a orgulhar-se de seu corpo e a nutrir a crença de que seu rosto também estava voltando ao normal. Só quando acontecia de levar a mão ao crânio calvo, Winston se lembrava do rosto arruinado e coberto de cicatrizes que vira no espelho. Sua mente ficou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas com as costas apoiadas na parede e a lousa sobre os joelhos e se dedicava deliberadamente à tarefa de reeducar-se. Capitular era indiscutível. A bem da verdade, agora percebia, estava pronto para rendição muito antes de decidir-se. Desde que chegaram ao Ministério do Amor, e mesmo naqueles minutos em que ele e Júlia, paralisados, sem ação no meio do quarto, ouviam a voz truculenta vinda da teletela lhes dizendo o que fazer, Winston compreendera sua futilidade, sua leviandade ao afrontar o poder do partido. Sabia agora que fazia sete anos que a polícia das ideias observava como se fosse um besouro debaixo de uma lupa. Não havia ato físico, nem palavra pronunciada em voz alta que eles não tivessem notado. Nenhuma sequência de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até o grão de poeira esbranquiçada que Winston deixava sob a capa do diário, eles recolocavam cuidadosamente no lugar. Haviam lhe mostrado gravações e fotos. Em algumas fotos, eles estavam com Júlia. Sim, até. Não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter. Como cérebro imortal, coletivo podia estar errado. Por meio de que critérios externos seus julgamentos poderiam ser verificados. A sanidade mental era estatística. Tratava-se simplesmente de aprender a pensar como eles pensavam. Apenas. O lápis parecia grosso e desajeitado entre seus dedos. Pôs-se a anotar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro, com uma letra grande e rudimentar, escreveu em maiúsculas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem interrupção, escreveu embaixo. Dois e dois são cinco. Mas, nesse momento, sentiu uma espécie de embargo. Sua mente, como tentando se esquivar de alguma coisa, parecia incapaz de concentrar-se. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, porém as palavras lhe fugiam. Quando, afinal, se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu. Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. A Oceânia estava em guerra com a Lestásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca tinha visto a foto que provava a inocência daqueles homens. A foto não existia. Ele a inventara. Lembrava-se de recordar coisas que contradiziam isso, porém eram memórias falsas, produto de seu auto-engano. Como era fácil. Bastava render-se que tudo o mais vinha em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que empurrasse a pessoa para trás, por mais força que a pessoa fizesse, e depois, de repente, decidir virar para o outro lado e deixar-se levar pela correnteza em vez de opor-se a ela. Nada se alterara, exceto sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado sempre acontecia. Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As assim chamadas leis da natureza eram uma bobagem. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, disser o Brian, poderia flutuar para longe desse piso como uma bolha de sabão. Winston ficou pensando. Se ele pensar que está flutuando e subindo, e se eu, ao mesmo tempo, pensar que o vejo flutuando e subindo, então a coisa acontece. Num golpe, como uma madeira de navio naufragado aflorando a superfície da água, o pensamento rompeu em sua mente. Não acontece de fato. Imaginamos que acontece a alucinação. Freou de inediato o pensamento. A falácia era óbvia. Partia do pressuposto de que em algum lugar, fora da própria pessoa, havia um mundo real, onde coisas reais aconteciam. Mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimentos temos, e seja lá o que for, senão o que obtemos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente. O que quer que aconteça em todas as mentes, acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia, e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter-lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo. Breca-crime em sua denominação e nova fala. Passou a exercitar-se em breca-crime. Apresentava-se mesmo algumas proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos suscitados por uma afirmação como dois e dois são cinco, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era preciso também praticar uma espécie de atletismo mental. No momento, recorrer ao raciocínio lógico mais sofisticado e, no momento seguinte, ignorar os equivos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a inteligência e igualmente difícil de ser adquirida. Enquanto isso, com uma parte da mente, Winston se perguntava quanto tempo faltaria para sua execução. Só depende de você, disser o Brian. Mas ele sabia que não havia um ato consciente que lhe possibilitasse apressar as coisas. Podia ser dali a dez minutos ou dali a dez anos. Podiam mantê-lo em confinamento solitário por anos a fio. Podiam mandá-lo para um campo de trabalhos forçados. Podiam libertá-lo por algum tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes da execução, todo o drama da prisão e do interrogatório voltasse a ser encenado. A única certeza era que a morte nunca vinha no momento esperado. Rezava a tradição, a tradição tácita. De algum jeito, a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, quando o preso passava por um corredor, ligando uma cela à outra. Um dia, mas um dia não era expressão adequada. Podia muito bem ter sido no meio da noite, Winston caiu num devaneio estranho, jubiloso. Avançava pelo corredor à espera do tiro. Sabia que o gatilho seria apertado a qualquer momento. Tudo estava resolvido, equacionado, apaziguado. Já não havia dúvidas, argumentações, dores, medo. Seu corpo era saudável e forte. Caminhava sem dificuldade, com uma alegria de movimento e com a sensação de estar andando à luz do sol. Já não estava nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor, mas na vasta ladeira banhada pelo sol de um quilômetro de largura que, no delírio induzido pelas drogas, tivera impressão de descer. Estava na terra dourada, percorrendo a trilha que atravessava o velho pasto comido pelos coelhos. Sentia a relva baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios do sol no rosto. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos homos e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalhinhos nadavam nas poças verdes sobre chorões. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos homos e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalhinhos nadavam nas poças verdes sobre chorões. De repente, saltou da cama com um choque de horror. O suor lhe escorria pelas costas, ouvir a própria voz gritando, — Júlia, Júlia, meu amor, Júlia! Por um instante fora dominado pela irresistível alucinação da presença dela ali. Tivera a sensação de que ela não apenas estava com ele, como dentro dele. Era como se Júlia estivesse misturada à textura de sua pele. Naquele instante seu amor por ela foi infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, entendeu que ela continuava viva e precisava de sua ajuda. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos acrescentar a sua servidão com aquele momento de fraqueza? Mais alguns instantes e ouviria o tropéu das botinas do lado de fora da cela. Eles nunca deixariam sem castigo uma explosão daquelas. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. Opedecia o partido, mas continuava odiando o partido. No passado, ocultaram uma mente herege sob a aparência da conformidade. Agora desceram mais um degrau. Capitularam na mente, porém o fizeram na esperança de manter o fundo de seu coração inviolado. Sabia que estava agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso. Ou Brian perceberia. Com aquele grito tolo, Winston se entregara de vez. Teria de começar tudo de novo. Talvez levasse anos. Passou a mão pelo rosto, tentando se familiarizar com os novos traços. Havia vincos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto estavam protuberantes, o nariz achatado. Além do mais, depois que se vira pela última vez no espelho, receberam jogo completo de dentes novos. Não seria fácil conservar a inescrutabilidade sem saber como era seu rosto. De toda maneira, não bastava manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se dava conta de que para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si mesmo. Era preciso ficar o tempo todo consciente da presença do segredo. Mas, enquanto fosse possível, não podia permitir que ele assomasse a consciência sob nenhuma forma que alguém pudesse dar um nome. De agora em diante, não bastava pensar direito. Tinha de sentir direito, sonhar direito. E tinha de manter o ódio permanentemente trancado dentro de si, como um nódulo que fosse parte dele mesmo e, ao mesmo tempo, não tivesse relação com o resto do seu ser, uma espécie de cisto. Um dia tomariam a decisão de eliminá-lo. Não havia como saber quando isso aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. Era sempre pelas costas, andando por um corredor. Dez segundos seriam suficientes. Nesse intervalo, o mundo dentro dele poderia virar do avesso. E aí, de repente, sem que proferisse uma só palavra, sem que sofreasse o passo, sem que uma só linha de seu semblante se alterasse, de repente a camuflagem caeria e, bang, as baterias de seu ódio disparariam. O ódio o inundaria como uma labareda enorme e trovejante. E, quase ao mesmo tempo, bang, o gatilho seria apertado, tarde demais ou cedo demais. Destroçariam seu cérebro antes de conseguir reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune e impenitente para sempre e inatingível. Teriam aberto um buraco na própria perfeição deles. Morrer odiando-os. Liberdade era isso. Winston fechou os olhos. Era mais difícil que aceitar uma disciplina intelectual. A questão era degradar a si mesmo, mutilar a si mesmo. Tinha de submergir na mais imunda das imundices. Qual era a coisa mais horrível e asquerosa de todas? Pensou no grande irmão. O rosto enorme, por vê-lo constantemente em cartazes, sempre pensava nele como tendo um metro de largura. Com seu bigode preto e cerrado, e os olhos que acompanhavam a pessoa de um lado para outro, parecia adejar a seu bel prazer na mente de Winston. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se um tropéu pesado de butinas no corredor. A porta de aço se abriu com estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele vinha um oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. —Levante-se, disse O'Brien. Aproxime-se. Winston postou-se à sua frente. O'Brien agarrou seus ombros com as mãos fortes e olhou bem de perto. —Você andou pensando em me enganar, disse. —Que idiotice. Endireite o corpo, olhe para mim. Calou-se e depois continuou num tom mais afável. —Você está melhorando. Intelectualmente há pouquíssima coisa errada com você. É só emocionalmente que não está conseguindo progredir. Diga-me, Winston, e lembre-se, não minta. Já sabe que sempre percebo quando você mente. Diga-me quais são seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão. —Eu o odeio. —Você o odeia. —Muito bem. Então chegou a hora de dar o último passo. Tem de amar o grande irmão. Não basta obedecer a ele. Tem de amá-lo. Soltou Winston, empurrando-o de leve para os guardas. Quarto 101, disse. PASTA 23 CAPÍTULO 5 A cada etapa de seu período de detenção, Winston sabia, ou tinha impressão de saber, em que ponto do edifício sem janela se encontrava. Talvez houvesse pequenas diferenças na pressão atmosférica. As celas em que fora espancado pelos guardas ficavam no subsolo. A sala onde O'Brien o interrogara ficava num dos andares mais altos, perto da cobertura do edifício. O lugar onde estava agora ficava a vários metros abaixo da superfície da terra, no ponto mais fundo a que era possível chegar. Era um espaço mais amplo do que a maioria das celas em que estivera, só que mal reparava no que havia a seu redor. Tinha atenção inteiramente voltada para duas mesinhas bem à sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma estava a apenas um ou dois metros dele, a outra mais afastada, perto da porta. Tinha um nó amarrado a uma cadeira com nós tão firmes que era incapaz de mover o corpo, inclusive a cabeça. Uma espécie de almofada singia-lhe a cabeça por trás, obrigando-o a olhar para a frente. Permaneceu alguns instantes a sós, depois a porta se abriu e por ela entrou O'Brien. Uma vez você me perguntou o que havia no quarto 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. O que há no quarto 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a se abrir. Um guarda entrou, trazendo uma coisa feita de arame, uma espécie de caixa ou cesta. Deixou-a sobre a mesa mais distante. Devido à posição ocupada por O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien, varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é ser enterrado vivo, às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de cinquenta outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata de uma coisa muito boba, uma coisa que nem chega a ser fatal. Moveu o corpo um pouco para o lado para que Winston pudesse ver melhor a coisa que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular com uma alça em cima pela qual era transportada. Fixada à parte da frente, via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima com superfície côncava voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a três ou quatro metros de distância, Winston viu que era dividida longitudinalmente em dois compartimentos e em que cada um deles havia um animal, ratos. No seu caso, disse O'Brien, a pior coisa do mundo são ratos. Assim que pôs os olhos na gaiola, Winston sentiu uma espécie de calafrio premonitório, um temor indefinido. Porém, agora, subitamente, o significado daquele acessório que lembrava uma máscara ficou claro para ele. Teve a impressão de que seus intestinos viravam água. — Você não pode fazer isso! — gritou com uma voz que fraquejava. — Não pode, não pode! — impossível! — Lembra-se, disse O'Brien, do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos. Você viu uma muralha de escuridão à sua frente e ouvia um rugido. Algo terrível se escondia do outro lado da muralha. Você sabia que sabia o que era, mas não se atrevia a tomar consciência do que fosse. Do outro lado da parede havia ratos. O'Brien exclamou Winston, esforçando-se para manter a voz sob controle. — Você sabe que não precisa disso. O que quer de mim? O'Brien não lhe deu uma resposta direta. Quando falou, assumiu a atitude professoral que, de vez em quando, gostava de exibir. Olhou pensativo ao longe, como se estivesse se dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás de Winston. Por si só, disse, nem sempre a dor é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor e morre sem se entregar. Mas, para todo mundo, existe algo intolerável, algo para o qual não consegue nem olhar. Nada a ver com a coragem e covardia. Se você cai num precipício, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se mergulha e depois aflora a superfície da água, não é covardia encher os pulmões de ar. É mero instinto, uma coisa que não há como reprimir. É o que acontece com os ratos. Você não os tolera. São uma forma de pressão a que você não consegue resistir, nem que queira. Fará o que queremos que faça. Mas o que é? O que é? Como posso fazer se não sei o que é? O Brian pegou a gaiola e a levou para a mesa mais próxima. Depositou-a com cuidado sobre o feltro verde. Winston ouvia o sangue martelar-lhe os ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado na mais absoluta solidão. Encontrava-se no meio de uma planície vasta e vazia, um deserto sem relevo, inundado pela luz do sol, onde todos os sons lhe vinham de muito longe. Porém, a gaiola com os ratos estava a menos de dois metros dele. Eram ratos enormes. Estavam na idade em que os focinhos se tornam rombudos e ferozes e os pelos deixam de ser cinza para assumir uma coloração marrom. Embora não seja um roedor, disse o Brian, ainda dirigindo-se a um público invisível, o rato é carnívoro. Isso é de conhecimento comum. Não há quem não tenha ouvido falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. Em algumas ruas, as mulheres não têm coragem de deixar seus bebês sozinhos em casa nem por cinco minutos. Sabem que os ratos atacariam. Em pouquíssimo tempo, são capazes de estraçalhar uma criança e roê-la até os ossos. Também atacam doentes e moribundos. Revelam uma inteligência assombrosa para identificar seres humanos indefesos. Guinchos se romperam da gaiola. Para Winston, parecia a vez de muito longe. Os ratos brigavam, tentando investir um contra o outro através da grade que os separava. Winston ouviu um profundo gemido de desespero. Teve a impressão de que também aquele ruído não viera dele. O Brian pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalido. Winston, num esforço frenético, tentou se libertar da cadeira. Inútil. Todas as partes de seu corpo, inclusive a cabeça, estavam imobilizadas. O Brian aproximou a gaiola. Ela estava a menos de um metro do rosto de Winston. Pressionei a primeira alavanca, disse O Brian. Imagino que já tenha entendido como a gaiola funciona. A máscara se encaixará em sua cabeça, sem deixar frestas. Quando eu pressionar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá para cima. Essas duas criaturas famintas se lançarão para fora, como projéteis. Já viu um rato saltar no ar? Vão se lançar contra o seu rosto e imediatamente começarão a devorá-lo. Às vezes atacam os olhos primeiro. Às vezes perfuram as bochechas e devoram a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava pouco para a máscara se colar a seu rosto. Winston ouviu uma sucessão de guinchos agudos que pareciam estourar no ar acima de sua cabeça, mas lutava furiosamente contra o pânico. Pensar, pensar, mesmo faltando uma fração de segundo. Pensar era a única esperança. De repente, o odor pútrido e bolorento dos ratos alcançou suas narinas. Foi tomado por uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu a consciência. Tudo ficara preto. Por um instante tornou-se um demente, um animal vivante. Contudo, regressou do negrume agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar. Precisava introduzir outro ser humano, o corpo de outro ser humano entre si mesmo e os ratos. A circunferência da máscara agora era largo bastante para barrar-lhe a visão de todas as outras coisas. A porta da gaiola estava a dois ou três palmos de seu rosto. Os ratos sabiam o que os esperava. Um deles pulava para cima e para baixo, o outro, um ancião escamoso veterano dos esgotos, estava de pé com as patinhas rosadas apoiadas na grade, varejando ferozmente o ar. Winston via os bigodes e os dentes amarelos. Um pânico tenebroso tornou-se a possar dele. Estava cego, impotente, insano. Era um castigo comum na China Imperial, disse o Brian, didático como nunca. A máscara estava prestes a se encaixar no rosto de Winston. O arame roçava sua face. E, nesse instante, não, não era alívio, apenas esperança, um fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Porém, subitamente compreendera que, no mundo inteiro, só havia uma pessoa quem poderia transferir seu suplício, um corpo que teria condições de interpor entre si os ratos. E, fora de si, começou a gritar freneticamente. Põe a Júlia no meu lugar. Faça isso com a Júlia, não comigo, com a Júlia. Não me importa o que aconteça com ela. Deixe que esses ratos estraçalhem o rosto dela que a roam até os ossos. Eu não, Júlia, eu não. O Winston estava sendo sugado para trás para uma vasta profundeza afastando-se dos ratos. Continuava amarrado à cadeira, porém caía sem parar, varando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, varando a atmosfera e despencando no cosmos, nos abismos que se abrem entre as estrelas, para longe dos ratos, cada vez mais longe dos ratos. Estava anos longe de distância, porém sempre com o Brian a seu lado. Continuava a sentir o contato frio do arame no rosto. Entretanto, através da escuridão que o envolvia, ouviu outro estalido metálico e compreendeu que a porta da gaiola fora travada e não de cerrada. PASTA 24 CAPÍTULO 6 O café da castanheira estava quase vazio. Um raio de sol entrando obliquamente por uma janela tingia de amarelo as mesas empoeiradas. Era hora vazia das três da tarde. Uma música em soça saía das teletelas. O Winston estava sentado em seu canto habitual, olhos fixos num copo vazio. De vez em quando olhava para um rosto descomunal que o encarava da parede oposta. O grande irmão está de olho em você, dizia a legenda. Sem ser chamado, um garçom veio e encheu seu copo com Jim Victory, acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por um tubinho. Era a sacarina aromatizada com o cravo da Índia, a especialidade do café. O Winston escutava a teletela. No momento, a programação era estritamente musical, porém sempre havia a possibilidade de que ela fosse interrompida para a transmissão de algum comunicado extraordinário do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram preocupantes. Ao longo do dia, volta e meia pensava naquilo. Forças eurasianas, a Oceânia estava em guerra com a Eurásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia. Avançavam no sentido sul a uma velocidade assombrosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era provável que a foz do Congo já tivesse sido transformada em campo de batalha. Brasaville e Leopoldville corriam perigo. Não era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não se tratava apenas de perder a África Central, pela primeira vez desde o início da guerra. A Oceânia via seu próprio território ameaçado. Uma emoção violenta que não era medo propriamente dito, mas uma espécie de excitação indiferenciada acendeu-se em seu íntimo para depois se apagar. Winston parou de pensar na guerra. Nos últimos tempos não conseguia se concentrar em determinado assunto por mais de alguns minutos. Pegou o copo e bebeu seu conteúdo de um gole só. Como sempre, a bebida fez com que sentisse um arrepio e até uma leve ânsia de vômito. A coisa era horrorosa. Os cravos da Índia e a Sacarina, que com seu gosto enjoativo já eram suficientemente repugnantes, não bastavam para disfarçar o cheiro francamente oleoso. E o pior de tudo era o odor do gin que permanecia noite e dia com ele e que em sua cabeça estava inestricavelmente misturado com o fedor daqueles. O Winston nunca os nomeava nem em pensamentos e até onde fosse possível jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que percebia quase inconscientemente flutuando junto a seu rosto, um fedor que se agarrava às suas narinas. Quando Jim quis retroceder, um arroto saiu por entre seus lábios rubros. Depois que deixara a prisão, o Winston engordara e recuperara sua antiga cor, a bem da verdade, mais que a recuperara. Suas feições estavam mais grosseiras, a pele do nariz e das maçãs do rosto eram de um vermelho acentuado e até a careca se tornar excessivamente rosada. Um garçom, outra vez sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o times aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o copo de Winston estava vazio, trouxe a garrafa de gin e tornou a enchê-lo. Não era preciso pedir nada. Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua disposição, numa mesa de canto sempre reservada. Guardavam-na para ele mesmo quando o local estava lotado, já que os outros clientes não gostavam muito de sentar-se perto dele. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos irregulares, traziam-lhe um pedaço encardido de papel que diziam ser a conta. Porém, ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que o devido. Não teria importância se lhe cobrassem a mais. Agora andava com o bolso cheio de dinheiro. Tinha até um cargo, uma sinecura, que lhe rendia um salário mais alto que seu antigo emprego. A música que saía da teletela foi interrompida e em seu lugar entrou uma voz. Winston ergueu a cabeça para escutar. Mas não eram notícias do fronte, apenas um breve anúncio do Ministério da Pujança. No trimestre anterior ao que parecia, a cota de produção de cadastros estabelecida pelo décimo plano trienal foi ultrapassada em 98%. Winston examinou o problema enxadrístico e espalhou as peças no tabuleiro. Era um final difícil envolvendo dois cavalos. Jogam as brancas. Mate em dois lances. Olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão um cheque-mate, pensou como uma espécie de misticismo nebuloso. O arranjo é sempre esse, sem exceção. E é assim desde que o mundo é mundo. Nunca houve problema de enxadrismo em que as pretas tivessem ganho. Por ventura, isso não simbolizava o triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal. O rosto descomunal lhe devolvia o olhar. As brancas sempre dão o cheque-mate. Na teletela, a voz fez uma pausa e acrescentou em outro tom muito mais sério. Estão todos convocados para um anúncio importante às quinze e trinta. Quinze e trinta. Trata-se de notícia da mais alta importância. Não percam. Quinze e trinta. A música vibrante recomeçou. O coração de Winston disparou. Só podia ser o comunicado com as últimas informações do fronte. A intuição lhe dizia que as novidades não eram boas. Durante todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma derrota fragorosa na África de vez em quando invadia seus pensamentos. Parecia-lhe efetivamente ver o exército eurasiano atravessando a fronteira até então inexpugnável e descendo com a fileira de formigas para a ponta da África. Por que não haviam encontrado uma maneira de flanqueá-los? O contorno da costa da África Ocidental se destacava vividamente em sua cabeça. Pegou o cavalo branco e moveu-o pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Tão logo viu a horda preta avançando para o sul, divisou outro exército misteriosamente reunido de súbito posicionado em sua retaguarda cortando suas linhas de comunicação por terra e mar. Sentia que ao desejá-lo fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir com rapidez. Se conseguissem controlar a África inteira, se dominassem os campos de pouso e as bases submarinas no cabo, os eurasianos partiriam a Oceânia em duas. As consequências disso eram imprevisíveis. Derrota, colapso, uma nova divisão mundial, a destruição do partido. Winston respirou fundo. Uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fossem propriamente uma michórdia. Seria mais exato dizer que estavam dispostos a uma série de camadas, sendo impossível dizer qual a mais profunda, de gladiava-se em seu íntimo. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta no lugar, mas por enquanto não conseguia dedicar-se a um estudo sério do problema enxadrístico. Seus pensamentos mais uma vez devagaram. De modo quase inconsciente, escreveu com o dedo na poeira da mesa. Dois mais dois igual a cinco. Eles não podem entrar em você, disser a Júlia, mas podiam entrar sim. O que lhe acontecer aqui é para sempre, disser o Brian. Era verdade. Havia coisas, atos cometidos pela própria pessoa, das quais não era possível recuperar-se. Algo era destruído dentro do peito, queimado, cauterizado. Winston vira a Júlia, inclusive falara com ela. Não havia perigo nisso. Sabia como por instinto que quase já não se interessavam pela conduta dele. Podia até ter combinado um segundo encontro com ela se um dos dois tivesse desejado. Na realidade, haviam se encontrado por acaso. Fora no parque, num dia horrível de março de um frio cortante, com a terra dura como ferro e a relva aparentemente toda morta. Não havia nenhum broto à vista, exceto alguns crocos que tinham aflorado apenas para se expor à ação devastadora do vento. Winston caminhava apressado, de mãos congeladas e olhos lacrimejantes, quando a viu menos de dez metros à frente. Passaram um pelo outro quase sem se dar conta, mas ele fez meia volta e foi atrás dela sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo. Já não despertava um interesse. Júlia não disse nada. Saiu andando na diagonal pela relva como se quisesse livrar-se dele. depois aparentemente se conformou em tê-lo a seu lado. Entraram numa moita de arbustos rotos e desfolhados, um lugar que não servia nem para ocultá-los nem para protegê-los do vento. Pararam de andar, faziam frio terrível, o vento assobiava por entre os ramos secos e castigava os eventuais crocos de aspecto encardido. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além do mais, podiam ser vistos. Não tinha importância. Nada tinha importância. Podiam ter se deitado no chão e feito aquilo que quisessem. Winston gelou de horror diante da ideia. Júlia, por sua vez, não esboçou reação ao ser envolta pelo braço dele, nem sequer tentou se soltar. Winston soube, então, o que se modificara nela. Seu rosto estava lívido e havia uma grande cicatriz parcialmente oculta pelo cabelo que ia da testa à têmpora. Mas não era essa a transformação. A diferença era que sua cintura estava mais pesada e surpreendentemente mais rígida. Winston se lembrou da ocasião em que, após a explosão de um míssil, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros e recordou seu espanto não apenas com o incrível peso do corpo, como também com sua rigidez e difícil manipulação que faziam no parecer mais pedra que carne. Corpo de Júlia tinha essas características. Ocorreu-lhe que sua pele devia estar com uma textura muito diferente da de antes. Ele tentou não beijá-la e os dois permaneceram mudos. Quando saíram da moita e voltavam pela relva, Júlia o encarou pela primeira vez. Foi um olhar rápido, repleto de desprezo e aversão. Ele se perguntou se era uma versão oriunda estritamente do passado ou se também teria sido suscitada pela deformação de seu rosto e pelas lágrimas que o vento teimava em arrancar de seus olhos. Sentaram-se em duas cadeiras de ferro lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele percebeu que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Ela moveu de leve o sapato feioso e esmagou deliberadamente um graveto. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, reparou ele. Eu traí você, disse ela simplesmente. Eu traí você, disse ele. Júlia tornou a dirigir-lhe um rápido olhar de aversão. Às vezes, ela disse, eles ameaçam você com uma coisa, uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano esse crano. E depois você pode até fazer de conta que foi só um truque e que disse isso só para fazê-los parar, que não foi para valer. Mas não é verdade. Na hora em que acontece é para valer, sim. Você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com a outra pessoa, não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora, você só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo, repetiu Winston. E depois você não sente mais o que sentia antes em relação à pessoa. Não, disse ele, não sente mais o que sentia antes. a vida. Obrigado.